Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Monpean e nesse vídeo eu trouxe uma proposta de barra intermediária. Boa aula! Vamos começar com o aquecimento. Pés unidos em sexta posição, mãos fora da barra, começa a preparação sete, coloquei a mão na barra. Vou alternar os meus pés fazendo rotação de cabeça. Então eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, voltei oito. Tendi, andedã, paralelo ainda, cruza a perna lá na frente, faça a plie na perna de base, alonga o colo de pé. Tendi, passei para trás. Ainda no paralelo, a gente vai alongar a quarta posição lá atrás. Fica, fica, fica. Tendi, fermei. Vou repetir para o outro lado. Relaxa bem os ombros, faço oito movimentos com a perna alternando, junto com a rotação de cabeça. Tendi, cruzei, empurro lá na frente. Tendi, passei quarta, alonguei um pouquinho. Volta, rotação de quadril, girei minha perna andeor. Vou começar a segunda parte do exercício. Tendi, devã, demi-plié. Afunda. Ao lado, demi. Atrás, plié. Rolamento, sobe, desce devagar. Volta ao reverso. Atrás, demi-plié. Seconde, demi-plié. Devã, demi-plié. Rolamento, desce devagar. Aí eu vou começar tudo com a outra perna. Frente, plié. Seconde, plié. Derriere, plié. Rolamento, desce. E volta. Derriere, plié. Seconde, plié. Devã, plié. Rolamento. Fica um pouquinho. E desce devagar. Vamos juntos. Respira. E alterna. Relaxa os ombros. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Centraliza, oito. Na frente. Cruza. Empurra a cola de pé lá para frente. E quarto. Alonga lá atrás. Fecha. Outro lado. E na frente. Cruza. Empurra. E atrás. Prepara a rotação lá pela coxa. E frente. Afunda. Ao lado dos dedos. Plié. Dedos ponta. Plié. Rolamento. Desce, cresce. E volta. Afunda. Afunda. Frente. Tudo com o outro lado. E frente. Afunda. Afunda. Lado. E atrás. Rolamento. E volta. Relaxa os ombros. Acacha tudo. Lado. Afunda. E frente. Rolamento. Tenta soltar um pouquinho. Fica. Fecha as costelas. Desce. E finaliza. Ótimo. De lado para a barra agora. Faremos pliês em primeira posição. Agora de lado para a barra então. Pliês. Começamos em primeira posição. Preparação. Respiro. Cinco, seis, primeiras, sete, oito. Vou fazer um demi-plié lento. E um, dois, dois rapidinhos. Três e quatro. Um rolamento. Cinco, seis, cresço. Sete, desço, oito. Desço esticado, tá? Um grand plié. Um e dois e três. E quatro suples de vans. Cinco, seis, volto. Sete, segunda, oito. Mesma coisa. Um demi-lento. Dois rapidinhos. Um rolamento. Desce crescendo. Um grand plié em segunda posição. Respiro suples da barra. Volto. Quarta posição. Exatamente a mesma coisa. Um demi-lento. Dois rápidos. Um rolamento. Desço crescendo. Puxo a cintura para cima. Um grand plié na quarta posição. Agora eu vou para fora. Solta a barra. Vou lá para fora. Volto. Tendi. Fecho quinta posição. Na quinta tem uma mudança. Eu faço demi. A primeira parte igual. Estico. Dois rapidinhos. Um. Dois. Agora eu faço um relevé. Plié. Relevé. Grudo as duas pernas. Ombros para baixo. Desço crescendo. Desço esticadinho também. Um grand plié na quinta posição. Respiro. Cambré. Braço por dentro. Volto. Braço por fora. Tendi. Volto à primeira posição. Então um demi lento. Dois rápidos. Um rolamento. Um grand plié. Repete na primeira. Na segunda. E também na quarta posição. Sendo que na primeira eu vou à frente. Na segunda vou para a barra. Na quarta vou para fora da barra. Na quinta posição ao invés do rolamento eu faço relevé. Gruda tudo. Desce devagar. Um grand plié. E um cambré. Vamos lá. Ombros para baixo. E afunda. São dois. Rolamento. Capriche. Aquece o tornozelo. Desce crescendo. Grand plié. Rolando à frente. Rolando à frente. Segunda. Repete. Sobe o arco dos pés. E dois. Rolamento. Grand plié. Respira. E pra barra. Quarta posição. E demie. Joelho en dehors. São dois. Peso nas duas pernas. Tornozelo. Cresce. Cuidado agora com o joelho de trás. Grand plié. Respira. E fora. Quinto. E demie. São dois. Desce. Clí. Gruda as duas. Sobe. Desce. Grande. Respira. E por baixo desse braço. Finaliza. Ótimo. Vamos pra esquerda. Afunda. São dois. Rolamento. Cresce. Grand plié. Lá na frente. Segunda. Mesma coisa. Afunda. Sobe o arco dos pés. Dois. E aquece o tornozelo. Grande. Quarto. E afundo. E afundo. Quadril bem de frente. Dois. E afundo. Cresce. Desce devagar. Grand plié. E pra fora. Sem medo. Força. Solta a bala. Volta. Quinta. E. Dois. Relevei. Gruda. Desce lento. Grande. Braço por baixo. Cresce. Ok. Vamos agora ao tendi de primeira posição. Então, eu começo na primeira. Faço por debraço. Sete. Segunda, oito. Deixa o braço na segunda posição. Sim. Eu afundo. Pliei um. Arrasto frente dois. Volto três. Estico quatro. E cinco. E seis. Demironde. Sete. Pelo fondue. E fermei. Vou repetir atrás. Um. Levo atrás. Dois. Volto três. E quatro. E cinco. E seis. Demironde. Sete. E oito. E oito. Ao lado. Um. Dois. Três. Estico quatro. E cinco. E seis. Rolamento. Sete. E oito. Fica um pouquinho. Um. Dois. Cruzo pelo interno de coxa. Três. Quatro. Já viro detournê. Cinco. Seis. Estou do outro lado. E recomeço tudo de novo. Demir. Frente. Volto. Estico. E um. E dois. Demironde. Fermi. Volto. Faço atrás. Faço ao lado. Sem demironde. Já vai direto para o rolamento. Quinta. E segue o outro lado. E afunda. Arrasta. Volta. E são dois. Dedos para trás. Fecha. Repita atrás. São dois. Ao lado. Afunda. Volta. São dois. Fica um pouquinho. Já cruzo. Siga o outro lado. Seis. Fica um pouquinho. E afunda. Esquerda. Dedos para trás. Demironde. Cresce. Atrás. Cruza bem o derrié. E. Lado. São dois. Solamento. Agora fica equilíbrio. Vai cruzar a quinta. Cruzou. Detournei para finalizar o exercício. Ok. Bate mantendia agora de quinta posição. Vou começar na frente. Sete e oito. Frente. E um. Plié. Dois. Dentro. Três. E quatro. Repete ao lado. Cinco. Plié. Seis. Ao lado. Sete. E oito. Vou trocar a perna agora. Vou fazer com a perna esquerda. A perna da barra. E um. Plié. Dois. Na frente. Três. E quatro. Coupé. Cinco. Levei para frente. Coupé. Levei atrás. Vou repetir tudo ao reverso. Atrás. Demi. E. Um. E dois. Ao lado. Afundo. E um. E dois. Troca a base. Um. Plié. E um. E dois. Tiro. Fecho atrás. Tiro. Fecho na frente. Vou subir na meia ponta. Subo na meia ponta. Abraço tornozelo. Sur le coup de pied. Vou ficar. Solto a barra. Sustento um pouquinho. Quinta. E finalizo o exercício. Então fazemos na frente. Um. Plié. E um. E dois. Lado. Plié. E um. E dois. Troca a base. Frente. Plié. E um. E dois. Coupé. Fecho frente. Coupé. Fecho atrás. Volto ao reverso. Depois. Balance no final da música. Abraça lá o tornozelo. Solta. E fica. Cresce bem a cintura do lado da barra. Vamos lá. Arraste esse pé no chão. Frente. E dois. Lado. São dois. E frente. Empurra. Sobe tudo. Atrás. Dois. Ao lado. Atrás. Concentra agora. E entra o balas. Gruda tudo. Sobe. Abraça. Equilíme. Fica. Força. Mais um pouquinho. E finalizou. Ok. Lado esquerdo. Arrasta esse pé. E um. Vai. Sorria. Sorria. Força. Força. Na frente. Empurra. Encaixa essa quinta. Atrás. Relaxa a ombra. Lado. Atrás. Empurra o chão. Empurra a meia ponta. Força. Concentra. E cruzei. Solta a barra. Força. Sobe a cintura. Ótimo. E acabei. Finalizou. Ok. Agora vamos para o glissé. Na quinta posição. Vou deixar o meu braço na segunda. Vou trabalhar as cabeças. Tá? Então eu começo na quinta posição. Faço sete. E oito. Dois pontês. E um. E dois. Fermé. Petit. Developé. Ou partival. Fecho. Quinta. Quinta. É bem rapidinho esse exercício. Vou repetir ao lado. E um. E dois. E fecho. E fora. Dentro. Dentro. Atrás. Pontê. Pontê. Fermé. Petit. Developé. Fechei. Fechei. Tirei na frente. Vou fazer cloche. E um. E dois. Fecho. Três. E quinta. Primeira. Quinta. Vou voltar. E um. E dois. E três. E fora. Quinta. Quinta. Ao lado. Pontê. Pontê. Fermé. Petit. Developé. E quinta. Quinta. Na frente. Um. E dois. E fecho. Petit. Quinta. Quinta. Tirei. Cloche. Cloche. Fermé. A de fora. E um. Primeira. Quinta. Só isso. Não tem balas. Então a gente começa. Pontê. Pontê. Fermé. Petit. E quinta. Quinta. Repete ao lado. Repete atrás. Tira a perna da barra. Faça. Cloche. Cloche. Quinta. E a de fora. Quinta. Primeira. Quinta. E volta ao reverso. Só isso. Vamos lá. Força. Em cima. Em cima. Feche. Fora. Dentro. Dentro. Em cima. Em cima. Feche. Fora. Dentro. Dentro. Em cima. Em cima. Feche. Fora. Dentro. Dentro. Tire. Cloche. Cloche. Quinta. Quinta. Primeira. Quinta. Força. Um. E dois. E feche. Fora. Quinta. Quinta. Feche. Fora. Quinta. quinta, frente, fecha, fora, um, troca, fecha, quinta, primeira, quinta, ok, vamos para o outro lado. Em cima, e fora, força, em cima, e fora, quinta, quinta, fecha essa quinta, e troca, cloche, quinta, quinta, primeira, quinta, bora, ao inverso, fora, lado, e fora, frente, em cima, e fora, cloche, e quinta, primeira, quinta, ok, vamos para o rondejean, eu começo na primeira posição, na preparação da música, eu já faço uma preparação de rondejean, sete, oito, são dois rondes en dehors, e um, e dois, um, ou um, chassé à navlan, no três, um, tany à narrière, no quatro, passe, puxa muito de or, cinco, ponto, seis, três rondes em dois tempos, sete, e oito, Tiro o fondue de van. Vou fazer um grande rondejante. Dois e três. Cheguei, arabesque. Quatro. Um rondue de T. E cinco. Simples, seis. Mais um, sete. E cloche, oito. Vou voltar. Um e dois. Chasse. Tend-l'ye. Puxo, passe. E pontê de van. São três rondes andedã em dois tempos. Fonde e a tixi de atrás. Grand rondejant. Cheguei na frente. Pontê e ronde de T. Um ronde simples, mais um ronde de T. Fechei na quinta. Quatro tempos de rotação andedã. Respiro. Quatro tempos de rotação andedã. Respiro. Vou alongar lá na frente. Volto lá embaixo, tá? Cresço, cambrê. Volto. Quinta posição, na meia ponta. Tiro o passe. E vou ficar aqui no equilíbrio um pouquinho. Antes de finalizar. Sim? Então, começamos na primeira posição. Ronde. Na preparação da música. São dois rondes andedor. Um chasse à navã. Um talie. Puxa para C. Pontei atrás. Três rondes em dois tempos. Fonde e a tixi de vã. Grand ronde. Cheguei atrás. Um ronde de T. Um ronde simples, mais um de T. Fechei atrás. Fechei não, faço cloche. E aí eu volto. Ao reverso a mesma coisa. Segunda parte. Quatro tempos de rotação. Quatro tempos de rotação. Volto. Vou lá na frente. Deixo a longo. Cresço. Cambre. Volto. Fecho quinta na meia ponta. Tiro o passei muito andedor. Não apoia lá o dedo. Tá? Então, cresce, coxa. Sustenta essa perna. E solta a barra rápido. Imagina que é força de pirueta. Não tenta ficar lá segurando. Não fica meia hora segurando a barra. Então, passei. Já estou aqui. Já soltei. Tá bom? Vamos lá. E preparação. Cheguei. São dois. Passa pela primeira. Chasse. Tâni. Puxa o passeio. Ande, ó. São três. Um. Dois. Três. Atitide. Cresce. E cartê. Força. Cheguei. Em cima. E simples. Mais um. Passei o cloche. E volto. Chasse. Tâni. Tâni. Puxa o passeio. São três. Força. E fundi. Mostra o cartê de Riel. Cresce. Cheguei. Em cima. Simples. Mais um. Prepara a rotação. E lá na frente. Força nessa quinta. E volta. Lá na frente. E atrás. Quinta. Atenção agora. Passei. Já soltei. Fica. Força na meia ponta de base. Mais um pouquinho. E vai descendo devagar. Ótimo. Finaliza. E vamos para o lado esquerdo. E preparação. Grande. E são dois. Muito andeor. Já se avança. Recua. Puxa o passeio andeor. São três agora. Um. Energia. Dois. Três. Fonde a titiz. Grande. Leve a carteira. Cheguei. Em cima. É? Um. Mais um. Cloche. E volta. Um. Dois. Chassei. Passei. Taniei. Passei. Cresce. São três. Respira. Titiz. Ecaquei. Cresce tudo. Cheguei. E GT. Mais um. Quinta. Quinta. Respira. Respira. Rotação. Grande. Respira e volta. Solta lá embaixo. Cambre. Voltei. Quinta na meia ponta. Passei. Solta rápido. Sem cair. Fica. Força. Cintura firme. Acabando. Desce devagar. Aqui. E finaliza o exercício. Vamos para os fondis. Esse exercício eu vou fazer inteiro na meia ponta. Então, eu começo na quinta posição. Por debra sete e oito. Fondi. Devan. Passei. Cloche. Passei. Cloche. Fondi. Derrié. Passei. Cloche. Passei. Cloche. Duplo fondi. Alas secundi. E rondi. Simples. Ander. Simples. E duplo. E duplo. Vou voltar. Fondi. Derrié. Passei. Cloche. Passei. Cloche. Fondi. Com a outra perna. Na frente. Passei. Cloche. Passei. Cloche. Fondi. Alas secundi. Duplo fondi. Estiquei ao lado. Agora rondi. Ander. Ander. E cinco simples. Seis. E duplo sete. Duplo oito. Se tiver muito fácil fazer 45 graus, pode subir para 90, tá? E a gente trabalha a subida e a descida da meia ponta. Vamos lá. Respira. Na frente. As duas juntas. Cloche. Cloche. Atrás. E ao lado. As duas juntas. Duplo. Um e dois. Simples. Duplos. Vou voltar. E afunda. Cloche. Cresce. 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 Simples. Duplo. Já segue esquerda na mesma música. Força. Duplo. Esquerda. E um. Dois. Cloche. Cresce. Ao lado. Simples. Duplo. Fora. Simples. Duplo. Respira. Atrás. Troquei. Ao lado. Duplo. E ande dan. Duplo. Ok. Vamos agora aos frappês. Eu preparo. Sete. Degager. Oito. São três simples devant. Um. Dois. Três. Com pontê. Lado. Um. Dois. Três. Com pontê. Atrás. Um. Dois. Três. Com pontê. Duplo. Ancroar. Frente. Lado. Trás. Lado. Vou voltar a mesma coisa. Tendo que agora eu faço duplo pontê. Então, atrás. Três. Dois. Um. Pontê. Pontê. Lado. Um. Dois. Três. Pontê. Pontê. Frente. Um. Dois. Três. Pontê. Pontê. Ancroar. Cinco. Seis. Sete. Fonde. Oito. Oito tempos de piti batima na meia ponta com o fulpo ordebrado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fonde. Oito. Volta. Um. Dois. Três. Com ponta, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fonde. Oito. Junta. Quinta. Passei com a perna da barra. Atitide. Vou soltar. Fico, fico, fico. Alongo. E desço. Só isso, então. Três simples devã com pontê. Três simples alasseconde com pontê. Três simples derriere com pontê. Duplo ancroar. Voltem com duplo pontê. Segunda parte. Petit batima. Fulpo ordebrado na meia ponta. Oito tempos. Plie no degage. Volta oito tempos. Plie no degage. Quinta. Passei atitide. Força na perna de base. Solta rápido. Fica, fica, fica. Alonga e desce. Tá? Força nessas pernas. Vamos lá. Frente. Fica. Fora. 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 Energia nessas pernas. Duplos agora. Um. Dois. Três. Volta. Agora duplo. Cima, cima. Cima, cima. E ancroar. Petit. Rapidinho. Frente e trás. Fora. Plie. Voltei. Relaxa ombro. Quinta. Passei. Atitide. Finca. Solta. Firme a meia ponta lá embaixo. Alonguei. Quinta. E finaliza o exercício. Ok. Vamos de esquerda. Frente. Cima. Duplos. Volta o duplo com o T. Cima, cima. Cima, cima. Duplos. Prepara a Petit. Escorreguei. Continua. Sete. E volta. Cinco, seis, sete. Quinta. Passei. Atitide. Tudo quadradinho. Solta rápido. Sem medo. Força. Respira. Alonga. Quinta. E terminou. Muito bem. Vamos agora para o adagio. Começamos também na quinta posição. Vamos fazer um developê a la seconde. Bem grande. Um. E dois em quatro tempos. Três. Fechei. Quatro. Devan passei. Cinco. Fonde. Devan seis. Recolhe na meia ponta. Sete. Feche o oito. Só isso. Mais um ao lado. E um. E dois. E três. Feche o quatro. Tiro o arabesque. Cinco. Panche no seis. Volto. Sete. Quinta. Detournê. Já cego a esquerda. É super simples. Então, eu faço um developê a la seconde em quatro tempos. Feche o quinta. Passei. Fonde devan. Volto na meia ponta. Desço. Quinta. A gente pode fazer esses developês na meia ponta. Quem tem mais dificuldade, faz com o pé no chão. Quem tem mais facilidade, pode fazer pela meia ponta. Um developê a la seconde, então, em quatro tempos. Quinta. Tirei arabesque. Panche. Voltei plie. Quinta. Já segue o outro lado. Tá bom? Vamos lá. Capricha. Pensa em subir o joelho agora. O joelho. Pia longa. Quinta. A da frente. Fonde. Anda e olha. Meia ponta. Quinta. Fica na meia ponta, se puder. Ao lado. Agora. Tirou. Panche. Quinta. Outro lado. Passe. Grande. Na frente. Afunda. Meia ponta. Cresce. E ao lado de novo. Em cima da pele. Arabesque. E panche. Detourer. E acabou. Último exercício da barra de hoje. Grã batimã. Na quinta posição também. Preparo. Sete. Oito. Grã batimã de van. Fora. Um. E dois. Dois grã batimãs com tempo dentro. E três. E quatro. Vou trocar. Vou fazer grã batimã com a perna da barra. Grande. Fora. Fermer. E dentro. E dentro. Troco a perna de novo. Fora. Um. E dois. Ao lado. Dentro. E dentro. Retire. Passear na van. Retire. Passear na riel. Vou voltar tudo ao reverso. Atrás. Fermer. E um. E dois. E frente. Fermer. E um. E dois. Ao lado. Fermer. Dentro. Dentro. Retire. Passe. Retire. Já detornei. Esse exercício também faremos direita e esquerda na mesma música. Vamos lá. Por baixo essa perna. Fora. E dentro. Dentro. Fora. Dentro. Dentro. Fora. Dentro. Dentro. Em cima. Pela perna. E volto. Fora. E fora. Dentro. Dentro. Respira. Esquerda. Em cima. E um. Dois. Troca. E. Pela perna. Pela perna. E. Frente. Frente. E em cima. Acabou. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e até a próxima. E aí É. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL